Jogado na ilusão Lembrei de você, lembrei de você Olha que eu parei e pensei De nada tem valor Quando isso tem dinheiro e não tem grande amor Já tô cansado de farra e de porquê Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Tô com saudade do meu cheiro, do meu calor Me se deita na tua cama e te avançar, tudo amor Eu não aguento, quero voar, você no meu lado Raqueiro da ostentação, vai morrer apaixonado Tô com saudade do teu cheiro, teu calor Me se deita na tua cama e te avançar, tudo amor Já não aguento, quero voar, você no meu lado Raqueiro da ostentação, vai morrer apaixonado Lembrei de você Jogado na ilusão Lembrei da ostentação, lembrei de muitas coisas que verem no coração Lembrei de você Lembrei de você Olha que eu parei e pensei Eu não tenho valor, quando se tem dinheiro e não tem grande amor Já tô cansado de farra e de porquê Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Tô com saudade do teu cheiro, teu calor Me se deita na tua cama e te avançar, tudo amor Já não aguento, quero voar, você no meu lado Raqueiro da ostentação, vai morrer apaixonado Tô com saudade do teu cheiro, teu calor Me se deita na tua cama e te avançar, tudo amor Já não aguento, quero voar, você no meu lado Raqueiro da ostentação, vai morrer apaixonado